Vem chegando o verão O calor no coração Essa magia colorida Coisas da vida Não demora muito agora Todas de bundinhas de fora Tua peste na areia Virando sereia Nessa noite eu quero te ter Toda se atendo só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Vem chegando o verão Com calor no coração Essa magia colorida São coisas da vida Não demora muito agora Toda se atendo de fora Toda se atendo só pra mim Quero sim, quero sim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir O dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou te dar O mundo inteiro aos seus pés Só pra poder te amar Só pra poder te amar Roubo as estrelas lá do céu Numa noite e meia desse sabor Pego a luz e aposto no mar Como eu vou te ganhar E essa noite eu vou te amar E essa noite eu quero te ter Toda se atendo só pra mim Quero sim, quero sim E essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir O dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou te dar O mundo inteiro aos seus pés Só pra poder te amar Roubo as estrelas lá do céu Uma noite e meia desse sabor Pego a luz e aposto no mar Como eu vou te ganhar E essa noite eu quero te ter Toda se atendo só pra mim Quero sim, quero sim E essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir E essa noite eu quero te ter Toda se atendo só pra mim Quero sim, quero sim Nessa noite eu quero te ter Te volver, te seduzir